Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trazendo mais uma parábola. Quatro velas estavam queimando, calmamente. O ambiente estava tão silencioso que se podia ouvir o diálogo das quatro velas ali, com o que elas estavam conversando. E a primeira vela disse, eu sou a paz. Apesar de minha luz, as pessoas não conseguem me manter. Acho que vou apagar. E diminuindo bem devagar, ela se apagou totalmente. A vela, a paz, se apagou. A segunda vela disse, eu me chamo fé. Infelizmente, quantas pessoas estão deixando a fé. Há pessoas que não querem saber de mim. Então não faz sentido eu continuar queimando. E ao terminar a sua fala, um vento leve bateu sobre ela e ela se apagou. Falando baixinho e com tristeza, a terceira vela se manifestou. Eu sou o amor. Eu não tenho mais forças para queimar. As pessoas estão me deixando de lado. Só conseguem se enxergar. Esquecem até daqueles ou daquelas que estão à sua volta, que as amam. E sem demora, também o amor se apagou a terceira vela. De repente, entrou uma criança e viu as três velas apagadas. Mas o que é isso? Vocês deviam queimar e ficar acesas até o fim. Dizendo isso, começou a chorar. Então a quarta vela falou. Não fique com medo, criança. Não fique triste. Enquanto eu queimar, nós podemos acender as outras velas. Eu sou a esperança. A criança, com os olhos brilhantes, radiantes, pegou a vela que restava e acendeu todas as outras velas. A paz, a fé e o amor. Que a vela da esperança nunca se apague dentro de nós. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você já conhece o livro Parábolas de Fé? Ainda não? Então, você pode conhecê-lo e adquiri-lo através do link na descrição. Pode também aproveitar para presentear alguém que você ame. São histórias, parábolas que nos ajudam a refletir a nossa caminhada de fé. Parábolas de Fé? Amém.